Tô esperando mais de uma hora aqui, ó, e não sai o pedido. Salve, salve, galerinha ligado no canal. Prazer, Lucas na área. E o troféu, galera, de funcionário do mês vai para... Só uma hora e meia. Vai ser pior, vai ser três horas. É mesmo? Como é seu nome? Guilherme. Guilherme. É isso mesmo, galera. Esse cara é o cara. Então, assim, vou falar pra você o que aconteceu comigo lá no BK da Washington Luiz, logo depois da vinheta. Toca a vinheta aí. E é isso aí, galera. Vamos lá pra mais um vídeo de hoje. Hoje, galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês, que foi gravado ontem, tá? Mais especificamente, às 23 horas, né? Eu recebi um pedido de coleta lá do Burger King da Avenida Washington Luiz, aqui em Santo Amaro. Ok? Fica lá no posto de gasolina. Quem é daqui de São Paulo sabe onde fica, né? E o que acontece? Eu já ouvi vários relatos de entregadores que reclamam daquele Burger King. Não só daquele Burger King, mas de toda a rede do Burger King. Tá? E não só entregadores. Tem clientes também que reclamam. Ok? Então, eu resolvi ficar naquela região pra tentar coletar um pedido lá pra ver se realmente procede, né? O que o pessoal vem me falando. E por incrível que pareça, pessoal, eu pude constatar dois erros dos caras com os entregadores. Eu gravei, porque contra fatos não há argumentos, né? A única coisa que eu vacilei que eu não gravei foi da saída no pedido, né? Na hora que o pedido não estava pronto, tá? Eles não tocaram o sininho de pedido pronto, né? Pra coletar a taxa de espera, né? Pra eu receber a taxa de espera. Porém, porém, eles fizeram pior. Pior que o vídeo anterior que eu coloquei aqui do McDonald's. Eles fizeram com que eu desse saída no pedido com a ilusão de que o pedido estivesse pronto, tá? Lá são diversos motokas que ficam lá esperando, aguardando o pedido. Então, numa dessas que eles estavam entregando os pedidos pros motokas, eu falei o número, saí, esperei um pouco, depois eu voltei lá, cobrei a entrega, e nessa que eles estavam distribuindo os pedidos pros motoqueiros, um dos atendentes falou, pode dar saída. Eu dei saída no pedido, saí da coleta, só que o pedido não veio pra minha mão. E o atendente falou, aguarda que está em preparo. Aí eu questionei, eu falei, poxa, como que você pede pra eu dar saída? Até aí, galera, estava tudo bem, entendeu? Estava tudo nos conformes. Como que você pede pra eu dar saída no pedido e o pedido não está pronto? Né? Então já houve esse embate ali, e a partir dali eu notei um clima pesado. O que que acontece? Se você questionar, aí que eles te dão canseira mesmo. Aí o que que eles fizeram? Fizeram esperar uma hora e meia pra coletar o pedido. E ainda com um tom de deboche, com um tom de ironia, né? Que eu falei, nossa, vou soltar até fogos, porque, poxa, uma hora e meia e eu já saí da coleta. Ou seja, pro aplicativo lá, pro cliente, eu já estava com o pedido, né? Então o que que acontece? O funcionário do Burger King simplesmente falou isso. Só uma hora e meia. Vai ser pior, vai ser três horas. É mesmo? Sabe? Qual que é seu nome? Guilherme. Guilherme. Então, galera, o que que acontece? Você que vai coletar pedido lá no Burger King da Washington Luiz, ou você que já coletou, deixa aí nos comentários aí o que que você acha sobre essa conduta aí, não, do atendente lá do Burger King da Washington Luiz, tá? E eu acredito que assim, pra muitos entregadores é normal isso daí, tal, acontece. Mas, galera, pelo fato da gente achar que isso é normal, que pra eles se torna uma coisa normal, uma coisa absurda dessa, entendeu? Pra mim é uma coisa absurda. Eu ficar uma hora e meia esperando o pedido e já com o pedido, com saída na tela, entendeu? Pro cliente, na hora que eu cheguei no cliente lá, eu tive que explicar toda a situação pra ele, o que que tinha acontecido, mandei no chat, falei pro cliente, olha, seu pedido ainda está em preparo, tá? Então assim, de certa forma, isso acaba prejudicando o entregador. Acabou me prejudicando, por quê? Depois desse pedido aí, galera, eu não recebi mais nenhum chamado, entendeu? Então, quer dizer, o algoritmo ou até o próprio pessoal lá do iFood, acho que eu estou agindo de má fé. Então, acompanha o vídeo aí e eu quero saber da opinião de vocês, beleza? Sobre esse fato aí e eu quero deixar um alerta, isso daí não acontece só no Burger King aqui da Washington Luiz, não, acontece na grande maioria, tá? Tem alguns Burger King que se salvam, mas esse da Washington Luiz aí, cara, péssimo atendimento, tá? Funcionário trata o entregador lá como se fosse nada, entendeu? E antes de mais nada, antes de eu ser entregador, eu sou cliente também, ok? Então, você que é cliente, você que é entregador, veja a conduta aí desse funcionário do Burger King, e deixa aí nos comentários aí o que você acha da conduta desse colaborador aí do Burger King, beleza? Não sai o pedido. Tá aqui, ó, Ana Cláudia. A cliente já deve estar louca já, esperando o pedido dela, e a gente tá aqui, esperando. Vamos esperar, né? Mais uma hora. Galera, a gente vai soltar até fogos aqui, ó. Uma hora e meia, uma hora e meia só. Só uma hora e meia. Vai ser pior, vai ser três horas. É mesmo? Sabe? Qual que é seu nome? Guilherme. Guilherme? Ó, o Guilherme. Guilherme falou assim, amanhã vai ser até pior. Guilherme falou assim, amanhã vai ser até pior. Não? Qual que é a lei que não permite eu gravar aqui? Você acha que eu não conheço a lei, filho? Então, rapaziada, vamos ver o seguinte. O negócio tá zoado aqui. E assim, meu, peguei o pedido uma hora, ó, o pedido aqui, ó. Uma hora, olha só, 23 e 6, mano. 23 e 6. Vamos ver que o cliente vai falar lá pra mim, lá na hora que eu chegar lá. Mano, entreguei o pedido agora, sou. Agora, olha. 23 e 39. Isso aí é louco. Nunca mais. É, rapaziada. Então, o resumo da ópera foi esse. Tá, então assim, eu fiquei extremamente chateado. Fiquei bravo, nervoso. Tá, eu acredito que qualquer um no meu lugar se sentiria assim também. Teve horas lá que eu fiquei até sem palavras porque deu vontade de xingar, né, o atendente. Então, tem que ter muita paciência, tem que ter autocontrole. E parece que as pessoas, elas fazem pra você perder o controle mesmo, né. Mas, enfim. Eu levei o pedido pro cliente. Eu reportei lá pro suporte o que tinha acontecido, tá. E dá pra você reportar no suporte, ok, que você foi tratado mal no restaurante. Reportei pro cliente que o pedido dele estava em preparo ainda e que o restaurante havia dito pra eu dar saída no pedido dele. Tá, então assim, tudo errado, galera. Tudo errado. Isso daí acaba prejudicando a conta do entregador. E pra esse atendente em específico, pra ele, ele quer que se dane, entendeu? Ele tá lá no trabalhinhozinho dele, tá ganhando o salariozinho dele. Ele quer que se dane se ele vai prejudicar um pai de família, uma pessoa que depende só disso. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês, tá. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Outra coisa. Eu sei que existe uma forma do restaurante avaliar o motoqueiro ou então o entregador, tá. Recentemente eu abri uma loja no iFood também. Eu sei que existe essa possibilidade de avaliar o entregador, tá. Então, assim, eu tô dentro das duas plataformas. Eu sei como que funciona o lado do restaurante e sei como funciona o lado do entregador. Então, com certeza, esse colaborador aí, ele acabou me prejudicando, né. Eu não recebi mais nenhum pedido depois desse problema que eu tive, em específico. Então, eu quero saber de vocês aí, se você já foi prejudicado nesse sentido, pelo Burger King, pelo McDonald's. Deixa aí nos comentários a sua avaliação que já passou por isso e quem não passou ainda ficou alerta, tá. Se você for chegar no Burger King ou em qualquer restaurante, o restaurante falar pra você iniciar a viagem, não inicia a viagem até o pedido estar na sua frente. O meu erro foi acreditar na palavra desse cidadão aí, desse atendente. E no final das contas, ele ainda fala que se eu reclamar, vai demorar mais ainda, né. Então, tipo assim, o entregador, ele fica refém, né, do atendente ou do restaurante. Porque se você não fizer o que ele tá impondo, né, você acaba se prejudicando. Ele vai te prejudicar, entendeu. Foi isso que eu senti ali. Se você não fizer, não ficar quieto aí, eu vou te prejudicar, entendeu. Então, tipo assim, isso daí, galera, não acontece só comigo não, tá. Acontece com outros também. Então, fico alerta aí, deixa aí nos comentários o que você acha, se você já passou por isso, ok. E vai ter mais vídeo assim, a gente tá de olho, hein. Dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fui.